É, tá gritando por quê, sereia? Eu nem dei a injeção ainda. Eu tô com medo. Caramba, por que eu vim parar logo no hospital de vampiro? Não, não vai dar. A agulha não vai furar as escamas. E o que a gente faz? Acho que eu já sei o que a gente faz. O quê? Gostaria de um quarto normal ou um quarto VIP? Claro que VIP, eu sou uma sereia. Vocês já descobriram que eu tenho, voçará? Aham. Ah! O que é isso? Um caixão! Eu tô tão doente assim, eu não quero morrer! Por que você tá gritando? Você pediu um quarto VIP, ué? Pois aqui está. E essa? É a minha cama? Aham. Esse é um hospital de vampiros. Nos quartos VIPs temos apenas caixões. Mas eu não vou dormir num caixão. Então me coloca no quarto normal. Beleza, então vamos. Mas eu não prometo que você estará segura. Oh, um quarto normal, conforme o seu pedido. Oi, gente. Sou a Sereatina. Que? Isso é um hospital de vampiro. Cai fora daqui. Ai, vocês são antipáticos. Tem algum outro quarto vago? Não, não temos. E outra? Você entrou aqui? Por indicação. Então pode pagando. Ah, quer saber? Eu já tô me sentindo bem saudável. Você não pode sair? Você tá doente? Pode pagando. Tá bom. Será que ela trouxe o fundo do mar junto com ela? É dinheiro de sereia. O que que é isso? A gente costuma usar sangue e moeda. Mas eu vou levar. Bom dia a todos. Tô saindo. Tá. Onde que eu vou dormir? Dormir? Vampiros não dormem. Eu amo meu trabalho. Não tenho que fazer nada. Só beber os coquetéis de sangue do laboratório. É, tomara que o médico-chefe Zack não perceba. Posso? Não, pode. Tamo no almoço, não tá vendo? Mas eu, gente. Me pregaram uma estaca. Ai, é isso que você ganha pra ficar aprontando. Bom, o que que a gente faz? Me socorram. Prontinho. Tá melhor. Não. Vocês podiam botar um pouco de tachagem. Zack. Vocês estão loucas? O que que é isso? Vocês não cuidaram dele direito. Me ajuda. Tá atrapalhando. Preparado? Valeu, doutor. Suas médicas desmioladas. Vocês são duas inúteis. Mais uma dessas e tão na rua. Senhor Zack, a gente vai fazer direito. Eu juro. Não vai se repetir. É sério. Inúteis, eu já avisei vocês. É a última chance. E tem um jeito no pé dele. Droga, ele ficou bravo. Decepcionamos o nosso crush. A gente tem que entrar na linha, senão ele nunca vai notar a gente. Vai, cala logo essa boca. Vai, pode cair fora. Bom apetite pra mim. Tô com tanta fome. Vou comer agora. Sereia idiota! Quando você vai ser expulsado do nosso hospital? Bora fazer uma pegadinha. Boa, filhão. Agora mostra pra sereia. Ah! Ah! Peixe! É o meu amigo! Tadinho! Você não tinha nada que me estravar aqui. Isso hospital é só pra vampiros. Ah, é? Beleza, então. Hum. Ah! Tá queimando! Ah! Sua sereiazinha nojenta! Ah! Ah! O que tá acontecendo? Ah, nada não. A sereia atacou a gente. Eu vim pra fazer uma avaliação. Onde tá doendo? Uau! Como ele é gatinho. Ah, a minha calda tá doendo. As minhas escamas estão caindo. Eu tô com alergia à água. Que menina criativa. Ela se apaixonou por ele. Eu não sei o que você tem. Deve ser uma doença de sereia. Continua aqui no hospital. Epa! Eu vou continuar aqui. Vai dar tempo de conquistar ele. Querida, quer que eu afito as presas? Claro! Ai, quem é? Mas que saco! De novo esses pacientes. O que eles querem? Não estamos aqui. Voltem depois. Caramba! Como são irritantes! Abre logo! Pra que esse escândalo? A gente tá esperando a uma hora. Quando vocês vão atender a gente? Não sei de nada. Tô no almoço. Que almoço o quê? Vocês almoçaram agora! Como assim? Que almoço o quê? Agora eu vou te mostrar o almoço. Ei, não encosta nele! Por que você quer me morder? Eu também sou bambiro! A gente tá entediada. Ei, sai da frente! É a nossa vez! Precisamos muito da sua ajuda! Ah, bom! Voltem amanhã que a gente descola vocês! O quê? Nós estamos com dor de dente! E nós estamos com fome! Nesse hospital tá valendo tudo mesmo! Botaram até uma sereia no nosso quarto! Caramba! E aí? Como e aí? Ela tá gostando do médico-chefe, acredita? Quê? Caramba! Gwen, alguma sereia resolveu paquerar o nosso Zeke. Mas nem pensar! Ele é nosso crush! Temos que fazer algo! A gente tem que chamar a atenção dele pra gente! Ah, bora fazer algo que ele nunca esperaria de nós! Aham! Ah! Tipo curar alguém, por exemplo! Caramba! Eu nunca curei ninguém! Bora tentar! Você! Vai pro consultório! Eu? Ah! O que tá doendo? Você tá cega! Minha mão! Melhorou? Não! Caramba! Você tá resfriado! Olha só esse nariz escorrendo! Aham! E os olhos lacrimejando! Não é resfriado! É a minha mão que dói! Nós somos médicas! Nós é que sabemos! Tá, Kitty! Como se trata resfriado? Não faço ideia! Ah! O manual! Bora procurar! Resfriado! Ah! Já entendi todinho! Come bastante alho! O que vai passar? Quê? Sim! Ah! E fica em casa um dia se tratando e depois volta! Aham! Mas é a minha mão! Ai! Sai daqui! Para de falar nessa mão! Ai! Nós somos! Demais! Certeza que o Zeca vai elogiar a gente! É! Chame um médico! A sereia tá mal! O que houve? Ei! Sereia! Caramba! Que pesada! Tira ela logo daqui! Ai! Que cheiro de peixe! Ei! Acorda! Beleza! Vamos às medidas drásticas! Massagem cardíaca! Eca! Ai! Desculpa, doutor! Tá tudo bem! Vai pro quarto descansar e você vai melhorar! Droga! Ele nem liga pra mim! Grinde! O paceria nunca vai conquistar um vampiro! Vocês vão ver! Eu vou achar um jeito de fazer ele me notar! Ai! Pronto! A gente curou aquele menino! E agora tamo de folga! Uhul! Socorro! Ah! A gente bateu num iceberg! Ah! Tá aqui por quê? Cai fora! Tá se cuidando com meu alho? Vampiro não pode comer alho! É por isso que eu tô com a cara desse jeito! Ai! Como é chato! Tá! Bora! Vê como se trata essas espinhas! Espinhas! Então, Google, como tratar espinhas! Aham! O fórum de mulheres! Abre! Tá! Já entendi! Tomar sol ajuda a tratar as espinhas! É! Será que dá pra vocês me passarem um remédio? Não! Deita embaixo do sol! Vai tomar vitamina D e pronto! Chispa! Somos supermédicas, Kitty! Ah! Uou! O que tá acontecendo no nosso hospital? Não tem ninguém cuidando dos pacientes? Gêmeas e a mesas! Voltem amanhã que vamos separar vocês! Ei! Ei! A gente tá aqui por dor de dente! Aham! Aham! Bom! Então é só aguardar! Tá! Cadê a enfermeira? Alice! Dá um jeito nessa bagunça! Anda! Por que? Tá gritando! Eu já te soltei! O bebê tá empurrando! Então? A gente tem uma vampira grávida no hospital e ninguém me fala! É um caso único! Nunca teve uma vampira grávida antes! Deite-se! Ai! Que dor! Não acredito! Não acredito! Um bebê vampiro! Ele é bem forte e grande! Estamos testemunhando um acontecimento lendário! O nascimento de um vampiro! Nossa! Que top! Doutor! Por favor! Me ajuda! Não! Não! Ai! Tô sem tempo! Estamos esperando o nascimento do vampirinho! Me ajuda! Me ajuda! Parem de chorar! Não sabe bater na porta? Tô passando mal! Já vai começar! O que que cê tem? Meu coração! Meu coração! Tá doendo! Bora tirar ele! Ai! Nada a ver! Tem tiração raio-x! Ah! Claro! Temos todo o tempo do mundo! Aham! Fica parada de frente para a parede! Pronto! Liberada! Nossa! Você tá com o coração partido! Você tá com o coração partido! Conta quem foi o cafajeste que fez isso contigo! O Zeke! O médico-chefe! Ele não presta atenção em mim! Ah! O Zeke? Ela é a sereia que tá querendo conquistar ele! Tá ferrada! Se o teu coração tá partido, vamos deixar você sem essa preocupação! Como? Transformando você em vampira! Vampiros não têm coração! Não, 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 não! Por favor! Que idiota! Bora pro consultório! Faz tempo que eu não deito no sofá! Ah! O que você tá fazendo aqui? Socorro! Eu tô com a cara toda queimada de sol! E as presas inchadas! Grande coisa! O que que tem? Olha, Gwen! Nosso dentuço! Me cura! Por favor! Eu não quero ficar assim! Bom, eu nem sei o que fazer contigo! O que que você quer da gente, afinal? Deixem minhas presas pequenas de novo! Eu tenho a solução! Vem cá que a gente vai resolver isso agora! Vem cá, vem! Ué, onde que você vai? A gente quer ajudar você! Ah, já sei! Vou me esconder no quarto VIP! Elas não vão me achar! Cadê você, menininho? Ai, ele é um covarde! Tá com medinho das médicas! Vamos nessa, Kit! Depois ele vai lá falar com a gente! Fiquei preso! Ei! Socorro! Não consigo sair! Lá, 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 lá! Cadê o meu filho? O que fizeram com ele? Tcharamá! Caramba! Como você é irritante! Quando que você vai embora? Ei! Cai fora logo! Ei! Eu também sou uma paciente! Tenho uma doença grave! Você tá fingindo! Você não tem doença nenhuma! Ei! Você tá maluca? Então, como estamos? Ótimo! Seus dentes foram extraídos, podem dormir! E quanto ao senhor? O senhor pegou algo do seu filho? Não! Eu fui atacado pela tua sereia maluca! E cadê o meu filho? Não se preocupe! Ele está nas mãos seguras dos nossos médicos! Certo! Pelo que estou vendo, está tudo bem! Então estou te dando alta! Não! Como não? Você já tá bem! Não, 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 não! Eu tô muito doente! Tá doendo tudo por dentro! Até as minhas guelras! Eu acho que o fim tá muito próximo! Ei! Para de inventar! Você tá perfeitamente bem! Faça as malas e vá pra casa! Me ajuda! Não é! Quem tá gritando? Ah! Doutor, espera! Tchau pra vocês! Demorou! Eu vou dar um jeito de voltar pra cá! Procorro! O que tá acontecendo? Quem tá gritando? O que você tá fazendo? Eu tava me escondendo das médicas e fiquei preso no caixão! Me ajuda! Tá! Eu já vou tirar você daí! Ai, que dor! Por que tava se escondendo delas? Porque elas me fizeram comer alho e pegar sol! Olha o que aconteceu com as minhas presas! Minha nossa! O que elas fizeram? Tá na hora de demitir a Kitty e a Gwen! E elas correram atrás de mim com uma serra! Eu tô tendo contrações! Mais uma emergência! Tá grande demais! Me ajuda! A gente tem que fazer o parto agora! Gwen! Quem te vê? Estamos aqui, Zack! Ajudem essa paciente com o parto! Rápido! Mas nós... Ai, eu não sei como que se faz um parto! Eu nem sei o que significa parto! Ai, espera, espera, espera! Nós! Nós vamos te ajudar agora! Ai! E o que a gente faz com ela? Ai, não sei! Que tal a gente esperar ela se acalmar? Ai, vai! Faça alguma coisa pra me ajudar! Tô esperando o que aí? Sim, 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 sim! Sim, é pra já! Gwen! Tem alguma coisa pitando! Ah! Você tá sentindo? Estou... Que sangue fresquinha! Ei! Vocês esqueceram de mim? Ai, se vira, vai! A gente não sabe! Ai! 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 Não acredito! Ai! Meu bebê! Como você é lindo? Que vampiro bonitinho! Que fofinho! Caramba! Como é que ele foi me dar alta? Eu amo tanto ele! O que mais que eu posso fazer pra voltar pro hospital? Ei, Otária! Você esqueceu! Já sei! Vou falar que o meu povo tá doente! Nem se atreva a voltar pra cá! A gente bota você pra correr! É só nos teus sonhos! O Zex era meu! E então, como é que tá a nossa criança? Quem é esse? Quem? Meu bebê! Mamãe, mas que bebê! Esse aí já tá grande! É? Ele já cresceu um pouco! Qual o problema? Mas é impossível! Ele nasceu uma hora atrás e era pequenino assim! Esse parece que tem cinco anos! Olá! Olá! Boa tarde, doutor! Ah! O que tá fazendo aqui? Já te dei alta! Pode ir pra casa! Como que o senhor fala isso? O meu povo tá doente! O que que ele tem? Tá enjoado? Ah! Não! Quebrou um tentáculo! Este é um hospital para vampiros, não para polvos! Leve ele em outro! Ah! Mas o senhor cuidou de mim! É claro! Você ficou choramingando na entrada do hospital o dia inteiro! A gente teve que te atender! Agora sai! Não! Não saio! Cuida do meu povo! Não! Beleza! É um hospital pra vampiros, né? Tudo bem! E aí? Aqui, palhaçada! Tá! Queira me acompanhar! Vou conduzi-la! E ele tá me levando no encontro! Obrigada, amiguinho! Que bagunça que elas fizeram! Ainda bem que deu tempo de arrumar antes do Zack chegar e ver! Oh! Doutor Zack, boa tarde! Ei! Aonde você me trouxe? Achei que seria um encontro! Que encontro o quê? Eu trouxe você aqui para cuidar do teu amigo! Amigo? Ué, que amigo! Não preciso dele! Preciso de você! O que você tá querendo comigo? Alice, faz um curativo no tertáculo do polvo! E bom dia pra vocês! O polvo tá doente? Você esqueceu dele? Ele nem tá doente! Eu só inventei isso pra voltar pro hospital e ver o Zack! Nossa, que desnaturada! Pronto! Agora ele é meu! Ei! Cai fora daqui! Eu vou cuidar dele! Querido, agora eu sou tua nova mamãe! Beleza! Vou pensar em outra coisa! Como eu tô cansado! Espero não me queimar nesse sol! O que aconteceu dessa vez? Tem um bebê? Uhum! Desse tamanho! Não tô entendendo nada que vocês tão falando! E eu resolvi demitir vocês! Não! Ei, me solta! Fora do hospital e me deixe em paz! Ai, Zack! Não dá tempo de explicar! Tem um bebê mutante no quarto! Fora daqui as duas! Não quero ver mais vocês! Droga! Agora! Ah! Ah! Agora eu tenho que ver que bebê mutante é esse! Ah! 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 Até quando essas briguinhas? Cês já tão melhores, então? Já! Muita gente pra casa! Ah! Vocês não vão a lugar nenhum antes de eu separar vocês! Aham! Vai nessa! Não é pra separar! Nós somos uma só! Que coisa de louco! E quem é você? É o meu filhinho! Caramba! Como é grande! Ele nasceu hoje mesmo! Tá! Eu fiz uma descoberta incrível na história da medicina! Aham? Um vampiro nasceu no meu hospital! Aham! E agora eu descobri que bebês vampiros crescem numa velocidade incrivelmente rápida! Uau! Eu vou ganhar um prêmio de muito prestígio por isso! Eu sou a mãe de uma criança fora do comum! Ai, que maravilha! Fiquem aqui! Vou convocar a imprensa agora mesmo! E não me perturbem, senão eu separo vocês! Não! Será que a gente fez alguma besteira e por isso o bebê cresceu? Sim! A gente não sabe fazer parto, então a gente deve ter cometido algum erro! Mas pelo menos a criança parece que tá bem! Aham! Ai, que dia! Ela tá se transformando! Ah! Um prêmio! Eu vou ganhar um prêmio! Ah, me desculpe! Carado! Agora você vai explicar tudo pra mim! O que foi? O que você quer que eu te explique? Nossa! Menino! O que houve? Por que você tá careca? Duas médicas mexeram nos meus dentes com ferramentas de prata! Meu cabelo caiu todo! Vocês são loucos! Vampiro não pode encostar em prata! Alho e sol também! Ai, desculpa! Eu não sabia! Não se preocupe! Eu vou fazer uma queixa no teu hospital! E você vai ter que me pagar uma bela indenização! Não fui eu! Foram minhas funcionárias idiotas Queenie Kitty! Não se preocupa que eu já as demiti! Não! Você não vai se safar tão fácil! Recupera agora o cabelo dele! Salvem essa pobre sereia! Eu tô presa na rede! Você de novo? Até quando? Só um beijo de amor verdadeiro pode me curar! Boa sorte na busca pelo amor! Espera! Não! Me ajuda! Doutor, segue! A criança tá se transformando! Eu quero comer! Sangue! Sangue! Ele não tá se transformando! Ele só tá com fome! E por que que ele tá assim? Há uma hora parecia que ele tinha 5 anos e agora parece que tem 15! Idiotas! Ele apenas cresce rápido! Tô com fome! Socorro! Socorro! A gente ainda não terminou! Eu quero uma compensação pelo sofrimento do meu filho por causa das suas médicas! Ei! Me solta! Para do hospital e me deixa em paz! Peraí! Doutor Zack! Doutor Zack! Você não vai escapar! Doutor Zack! Zack, me espera! Me deixa em paz! Para de me seguir! Zack, sai daí! Tem um bebê mutante no hospital! Come! Zack! Zack! Sai daqui! Eu também pervalo! Eu vou reclamar e vão fechar o teu hospital! Devolve o cabelo do meu filho! Ah! Para! Querido! Abre o teu coração pra mim! Sabe! Sabe aqui, chaleca! Alguém pode me dizer onde eu posso encontrar o Doutor Zack? Ah! Do que você gostaria? Ele ganhou um prêmio de muito prestígio na medicina vampírica! Uau! O que ele fez? Ele fez o primeiro parto de vampiro! E descobriu como os bebês vampiros crescem! Não escutei nada! Ela tá me procurando? O Zack não tá aqui! Escutou? Ele não tá! Que pena! Queria tanto dar o prêmio pra ele, mas enfim... Vou encontrar algum outro médico talentoso! Passar bem! O que ela queria? Sei lá! Alguma coisa de prêmio! Mas não importa! O melhor prêmio sou eu! Que nao! Oi, pessoal! O dia de trabalho das mais belas... Médicas! Nós curamos todo mundo! As mais experientes! Como vocês podem ver! É claro! Tyler mesmo tá completamente saudável! Eu nem sou mais vampiro! Não é mais vampiro! Até isso dá pra curar! Oh, a gente separou as gêmeas já também! Estamos muito felizes que não estamos mais grudadas! E os outros já tiveram alta do nosso hospital e não vão mais grudar! Não! Nunca mais! Ah, Kitty! Sabe que eu fiquei com fome do nada? Ah! Ah! Calma! Tá cheio de chileia! A gente tem chileia! Come ela! Ah, beleza! Beleza! Tá, bora comer! Bora! Então, enquanto vocês comem, eu sugiro a gente jogar um jogo! Eu separei alguns atores de vampiros e coisas do tipo! Uau! E vocês têm que avaliar! Crush ou não, se conhecem ou não! Sim, legal! Estão prontas? Então, o primeiro é esse! Tem que avaliar! Crush! Ele é um crush, né? Sim! Mas não sei! Tipo, você penduraria isso na tua parede? De onde que é? Hum, Drácula! Drácula? É! Eu não reconheci! É, nossa! Ele é o vampiro mais famoso que tem no mundo! É o Drácula, o mais forte! Legal! E aí, quem quer o Drácula? Eu aceito! Beleza! Vamos ao próximo vampiro! Ó, é esse aqui! Tá! Meninas, o que é esse? Ah! É do Crepúsculo! Eu acho! Crepúsculo, sim, verdade! Qual o nome dele? Eu não lembro! Jasper! 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 Isso! Como você adivinhou! Acho que você é a que mais gosta dele! Sim! Opa! Meu Deus! Não! Esse eu não passo pra ninguém! Ele é meu crush desde, sei lá, desde a infância! Ele! É verdade! É o Eduardo do Crepúsculo! Qual é? Ele já sabe! Jasper é melhor! Não! É? 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 Não! Absolutamente não! Ele parece brutal! É? Ele é brutal mesmo? Ele é da hora? Tá! Beleza! Então bora pro próximo! Acho que o próximo... Quem? Três, dois, um! Ah! Esse também é meu crush! Não vou dar pra ninguém! Nossa! É do Diário de um Vampiro! É o vilão do Diário de um Vampiro! Vem! Acho que... Damon Salvatore! É! Acho que é mais fácil dar tudo pra Kid de uma vez! Todos os crushes! Galera! Vocês acham que o Damon Salvatore tem algo a ver com a turma Tim e teve alguma história baseada nele nos nossos vídeos? Comentem abaixo! Se vocês adivinharem, escrevam! Tá! Próximo! Três, doze! Ah! Que homem! Ele é careca! Ele é lindo! Eu sei! Pensei que ele fosse careca! Um jovem rapaz muito brutal! Quem é ele? Meninas! É o Spike da série Buffy! Claro! Foi nós! É? Então pega! A gente sabia! Pode confirmar! Ele é um verdadeiro crush! Mas a gente quis que o Tyler falasse! Tyler! Eu acho que nós achamos que esse look ia cair bem em você! Galera! Escreve nos comentários quem acha que o Tyler ia ficar bem de cabelo loiro! Galera! Não é cabelo! Vai cabelo! Tá! Bora logo pro próximo! Tá! O próximo! Eu vou... Mostrar! Ah! É o Eric! Ele não é do Diários de um Vampiro? Não! É o nosso Eric! Eu acho! Não! Mas ele também se chama Eric! Alaric! Ah! Não! Alaric! Alaric! Mas não é ele! Alaric! Era o Alaric! Foi o que eu disse! Alaric! Ah! Alaric! Tá! E aí? Vocês estão prontas pro próximo? É sim! Eu vou até uma olhada! De repente vocês já deram uma olhada! Três! Dois! Um! Ah! Sim! 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 O teu Demon não é nada perto desse aqui! Mentira! Mentira! Verdade! E aí? O que é esse? É o Stefan Salvatore! É o irmão dele! Mas ele é o seu mais lindo! Mais carismático e tudo mais! Mentira! É verdade! Escreva nos comentários! Bom! Ele fica pra você e o Damon comigo! Pronto! Combinado! Decidido! Beleza! Bora! E o próximo é o... Quem é esse? Quem é? Ai! Parece muito malvado! Ele parece mal! Então vai sobrar pro copo! Pronto! Bom! Beleza! Agora... Galera! Vocês devem ter percebido que durante o jogo eu não dei a minha opinião aqui! E eu quero dizer que com toda certeza todas aqui vão concordar comigo que o Crush Vampiro de verdade é o nosso... Tampão! Uhul! 100%! Vocês conhecem ele? É o Chris! Escolhe! Claro! Como a gente não ia reconhecer? Quem escolhe ele? Eu! Eu escolho! Eu escolho! Por que eu escolho? Eu escolho! Ele é o meu próprio! Ah, galera! Enquanto as meninas estão discutindo, não esqueçam do nosso concurso! Escrevam as suas ideias! Estamos esperando ansiosamente pra colaborar com vocês! Então, já avaliamos todos os nossos Crushes e escolhemos o melhor! É claro! Voltando ao nosso vídeo de hoje... Meninas, eu queria perguntar... O que vocês acharam de interpretar gêmeas e amensas? Então, gente, acontece que eu e minha irmã estamos sempre juntas! Claro que não na mesma camiseta! Mas nós andamos juntas, cada uma com sua própria personalidade! Nós ficamos sempre juntas! E já estamos acostumadas! Vocês são irmãs? Somos amigas! Qual é? É sério? É! Vamos revelar um segredo a vocês! Nós somos irmãs! Então, pessoal, escrevam nos comentários o que acharam do nosso hospital! Vocês gostariam de visitar um hospital desses? Sim! A gente vai cuidar de vocês! Estão confidados! É! Não esqueçam de deixar o like, curtir, se inscrever no canal! Ative o sininho! Ative o sininho! Vários não esqueçam! Nós lemos tudo! E vamos aos rostos das rosturas! Ah, é? Beleza, então! Quê? Quê? Então, Google, como tratar espinhas? Alice, dá um jeito nessa bagunça! Cada vez melhor! Ele não tá melhor? Acho que o meu caso não tem jeito! Tchau, tchau, tchau! Finalmente, conseguimos ficar a sós! Tô nem acreditando! Que horrível! É o pior dia da minha vida! É? Eva, percebeu que tamo ocupados? Não tô nem aí pra isso! Ah, eu tô com um problemão! Suco de sangue! Querem me levar pra um orfanato! Para de inventar, vai! Toda semana você fala a mesma coisa pra gente! Não, não, não! Agora é verdade! Descobriram que eu moro com a minha tia! Aham! A gente acredita! A gente acredita! Hã? Vocês são tão insensíveis! Mariel! Mariel! Minha filhinha! Por que você fugiu de casa? Se vocês são contra o Dylan, a gente vai morar em uma ilha! E vamos viver uma vida longa e feliz! Então tenta! Não vou tentar! Vou fazer! Tchau! Mariel! Tô com tanta saudade da minha filha! Ah! Ai! Desculpa! Você é a Eva, né? Aham! Ei! Por que tá chorando? Querem me colocar no orfanato só porque eu moro com a minha tia e não com a minha mãe! A minha filha foi embora de casa! Deixa eu adotar você! Sério? Sério? O que houve no meu quarto? Ah! Que cheiro insuportável! Meus olhos tão lacrimejando! E um pouquinho mais aqui também! Ah, Cris! E aí? Pare com isso! É perfume de verbana? Aham! Cheiro gostoso, né? Você tá maluca? Verbana é veneno pros vampiros! E o que você tá fazendo na minha casa? Bom, a dona Cris me adotou! Agora você é meu irmão! Não encosta em mim! O que foi que você fez no meu quarto? Ah, só dei uma arrumada e tirei as teias de aranha! E quem te deu permissão? Cadê o Thomas? Quem é Thomas? A aranha da Ariel! Ah! Junto com as teias de aranha! Thomas! Por que eu tô tão bravo? Agora eu não sou apenas a amiga da tua namorada! Nós somos família! Cai fora! Se não substitui a Ariel! Ah! 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 Muitas vezes vou ter que falar pra entrar normalmente no quarto sem esses truques de vampiro! Ah! Foi mal! Mas é mais rápido se eu venho voando! E é um assunto urgente! A Eva... Para! Eu já tô sabendo que teus pais adotaram ela! E você queria expulsá-la! Sim! Ela empesteou a casa inteira com verbana e jogou fora o Thomas! E daí? A gente não acreditou na história do orfanato! E agora, sem daqui a expulsá-la de casa, a Eva é minha amiga! Beleza! Se acalma! Eu não quero brigar com a Eva! Mas ela tem que entender o que pode e o que não pode numa casa de vampiros! Tá! Vou tentar falar com ela! Não fica felicinho, não! Tô do lado da Eva! Parou por quê? Bora! Pera! Tem algo errado! Melhor você sair! E a Eva? Depois você fala com a Eva! Cassie, não tô brincando! Vai, por favor! Tá! Depois me liga! Tyler! E aí, irmãozinho? Caramba! Fui parar numa família de vampiro! Eva, você também não anda se comportando! Eles te acolhem e você já começa a mudar tudo dentro de casa! Ei! Você tá do lado de quem, afinal? Do teu! Ai! Quer ajuda? Quem é você? Como apareceu aí? Só tô querendo ajudar! Prontinho! Uau! Que menino estranho, né? Parece mais um vampiro! Tudo é possível! Inclusive, eu ouvi eles falando que o irmão do Chris veio pra cidade, mas ainda não vi ele! Caramba! Então o Chris tem um irmão e nunca me falou nada! Obrigada! Até logo! Toma cuidado! Desculpa! Cassie! Sim, eu sou a Cassie! Ah, bom! A gente tá indo! Chris! Para! O Tyler é teu irmão! Temos que mandar ele de volta! Ele é perigoso! Por que você fez isso? Já se esqueceram do que ele fez? Por causa dele, todos nós temos problemas! O Tyler mandou! Você deveria ficar feliz que o teu irmão voltou pra família! Toma! Bebe-se a calma! Eu não tô com fome! Já tô sentindo o clima caloroso dessa família! Ué? Por que o silêncio? Ai! Tá fresquinho! Que liga você voltou! Nossa garotinha! Você falou que ia ficar com o Dylan e nunca mais ia voltar! A gente terminou! Não deu certo mais! Tá parada aí por quê? Não tá feliz de me ver? Eu já sabia que ia dar nisso! Você e relacionamentos não combinam! Bela opinião que você tem de mim! Tomara que você e a Cassie terminem! De jeito maneira! Além disso, a amiga dela, Eva, mora aqui! O quê? Nossos pais vão explicar isso pra você! E sobre o Tyler também! E aí? Tá mexendo aí por quê? Cai fora! Achei! Quer me falar quem é ela? Você não sabe quem ela é? É a Cassie! A vampira que nós dois namoramos há 100 anos atrás! Sim, mas ela me escolheu! Você não quer me explicar por que a tua namorada atual é igualzinha a ela? E também se chama Cassie! Hein? É só coincidência! Coincidência? É minha chance de me vingar de você! Tá afrontando o quê? Você me roubou aquela Cassie, então eu roubo essa! E se não der certo, eu devoro ela! Ela não é uma vampira, né? Experimenta tocar um dedo nela! Vou experimentar! Acho que tá na hora de conhecer o Tyler! Oi, Tyler! Eu sou a Eva, a sua vizinha de quarto! Tô ligado! Ah! Eu soube que... Você viajou pra Europa? Por que você voltou? Cai fora! Não quero falar contigo! Ah, droga! O primeiro vampiro que eu gostei, ele saiu correndo! Ah! Monstro! Parece o leitão berrando! E eu? Vô, você voltou? Sim! Tá na hora de você cair fora da minha casa! Ah, não! A dona Christy tá me expulsando! Não! Ela tem pena de você, orfanzinha! Mas eu não! E eu mesma vou cuidar disso! Você calma! É sério? Tá protegendo essa otária! Cai fora, Ariel! O Chris tem razão! Eu não deveria ter voltado! Obrigada por ter me salvado! Calma, não foi por você! Eu só pensei que você pudesse me ajudar com uma coisa! Fala pra Cassie te encontrar na lanchonete! E não ouse falar com o meu irmão, entendeu? Entendi! Por que tá tão nervoso? A gente só se viu uma vez! O Tyler é perigoso e traiçoeiro! Tá, bora! Pera! Coloca isso! E nunca, nunca mesmo tira do pescoço! Tá! A Eva quer me ver na lanchonete! Ah, de novo essa Eva! Vem comigo? Não, não! Valeu! Já basta em casa! Tá, depois te mando mensagem! Cadê a Eva? Ela falou que era urgente, mas nem chegou ainda! Ah! Tá fazendo o que aqui? Oi, Cassie! Eu vim conversar... contigo! Não chega perto de mim e cai fora! Eu vim me encontrar com a minha amiga! Que grosseria! Nós nem nos conhecemos! Eu sei quem você é! Sai daqui! Acho que você gosta de mim! Nunca! Nunca? Eu sei tudo sobre você! E agora... Você quer... Me beijar! Você é louco mesmo ou o quê? Por que não deu certo? O que você fez? O pingente! Me deixe em paz! Antes que eu conte tudo pro Chris! Acredita? Ele tentou me beijar! Ai, acho que você... Tá exagerando! Tá na cara que o Tyler gosta de mim! Como sempre! Que foi? Você tem um namorado vampiro e eu não posso! Olha! A Kitty desapareceu! Zack! O que houve? Kitty! A minha Kitty sumiu! Mas como? A gente se viu ontem! Ela desapareceu enquanto voltava pra casa! Sumiu do nada! Sem pistas! Nem testemunhas! Caramba! Bom! Vou continuar colando cartazes! De repente alguém viu algo! Acho que eu já sei! Foi o Tyler! O Chris disse que ele é perigoso! Eu já acho que foi a Ariel! Ela é uma idiota! Espera aí! A Ariel voltou? Bom! Sim! Será que um dia o Chris começa a me contar as coisas? O que é isso? Salada com alho? Por que você tá jogando alho pela casa? Por que alguém tá comendo isso? A Eva! Tô perdendo a paciência com ela! Ah! Cês tão aqui! Ué! Cadê a minha salada? Eu não terminei? Quantas vezes eu tenho que falar que não entra alho nessa casa? O que eu posso fazer se a minha comida é preferida? A sua franguinha! Que tal eu te devorar agora? Ariel! Você se deu mal! Eva! Nos dê licença! É uma conversa em família! Eu não... Sou família? Eva! Depois a gente fala com ela! Primeiro lidamos com a Ariel! Por que eu de novo? A Eva empestiu a casa inteira com esse alho e a culpa é minha! Fala pra gente o que que é isso? Uma garota que sumiu? E o que eu tenho a ver com isso? Não se faça de boba! Você devorou ela! O quê? Cês acham mesmo que foi a Ariel? Por que não, Tyler? O teu irmão mudou! É claro! Eu que sou a vilã da família! Ariel! Deixa ela em paz! Zack, eu tava pensando! Deixa eu te ajudar! Beleza! Tô ficando meio cansado! Uhum! Cassie, que pesadelo! Eu tô fazendo as minhas malas! Por que 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 houve? Eles me odeiam! Eu prefiro morar num lição! Não se desespera! Eu vou ir pra te resolver tudo! Calma! Desculpa, Zack! Preciso ir! Nos encontramos de novo! Eu falei pra não chegar perto dela! Por que tá tão nervoso? Tamo só conversando aqui! Fica longe dela! A Cass é minha namorada! Ela só tá contigo porque ainda não me conhece direito! Dá pra parar? Eu tô bem aqui! Cris, o que que é isso? Repetindo a história do Dylan? O Tyler era mais perigoso que o Dylan! Em vez de brigar com teu irmão, você devia parar de perturbar a Eva! Ela tá acabando comigo! Seria melhor ela ter ido pro orfanato! Ah, então é assim que você trata as minhas amigas? Se você é contra a Eva, você é contra mim! Cass! Vocês dois têm um relacionamento perfeito! A gente vai fazer as pazes amanhã e você não vai tirar proveito! Veremos! Cadê a Cass? Ela nem me liga! Uau! Tá indo a algum lugar? Aham! O mais longe possível! Eles me odeiam! Bom, eu não te odeio! Sério? Sim! Eu só não ligo pra você! Por que você tá fazendo isso? Pensei que você fosse me ajudar a me entender com o Chris e com o Ariel! Ah, se acalma! Pega isso! Obrigada! Eu não posso ajudar você, mas você pode me ajudar! Eu não vou fazer coisa nenhuma por você! Vai fazer sim! Você vai pegar o pingente da Cassie e trazer pra mim, entendeu? Eu vou trazer o pingente da Cassie! Boa menina! Você já tá quase pronta, né? Uhum! Hoje tem festa de vampiro! Inclusive, como estão as coisas em casa? Desculpa, eu briguei com o Chris e acabei nem indo falar contigo! Relaxa! Tá tudo bem! É? Fico feliz! Você vai pra festa? Claro! Só que... Tá faltando algo! Pra eu poder completar o meu look! Ah! Posso usar o seu pingente? Desculpa, mas eu prometi pro Chris que não ia tirar ele! Fala sério! Se os dois brigaram! Ele que se preocupe! Não! Já fizemos as pazes! Não vou tirar! Eu e o Chris! Somos família! Ele não vai ligar! Eva! O que que deu em você? Desculpa, mas... Eu preciso muito desse pingente! Eu não vou emprestar e ponto final! Chega! Bora pra festa! Para de mexer nesse cabelo! O que que você quer? Nada! Comida de um ano é uma porcaria! Mas maçã até que não é tão ruim assim! Fala logo! Eu tô falando pra você nem perder tempo se arrumando! A Cassie não vai tá nem aí pra você nessa festa! Ela vai tá comigo! Como você me irrita! Já chega! Não se mete, Ariel! É assunto nosso! Para de implicar com o Tyler! É isso aí! Escuta tua irmã! Ela é mais esperta que você! Por que tá defendendo ele? As pessoas tão sumindo e tão suspeitando de você! Tô nem aí pro que pensam de mim! Nós somos família! E eu não vou deixar vocês brigarem por uma garota! Tá aí fora! Idiota! Tyler! Tava te esperando! Trouxe o pingente? Ahn... Não! Idiota! Eu preciso do pingente! Ahn... Por que você mesmo não tira do pescoço da Cassie? Se é tão forte, é só pegar e puxar! Não, não posso! Ele tem verbena e vai queimar as minhas mãos se eu encostar! Enquanto ela tiver com o pingente, eu não consigo hipnotizá-la! Você tá querendo hipnotizar minha amiga? Parada! Você vai esquecer de tudo o que acabou de escutar! E aí? Bora pra festa? Não vou alugar nenhum contigo! Você não pegou o pingente! Por que você tá fazendo isso? Eu sou tão boazinha contigo! É só um pingente idiota! Não! A única coisa idiota aqui é você! Superficial e inútil! Ei! Dá pra ter mais cuidado! Alunos idiotas! Só! Uuuu! Tô na área! Sentiram minha falta? Aham! Não te vejo há 50 anos! E o dia demoraram mais 50! Ah, qual é, mano? Relaxa! Então resolveu convidar petiscos pra festa! O Chris tá preocupado que a cidade desconfia de algo! Aí ele convida as pessoas para as nossas reuniões! Saquei! Oi, pessoal! Que esse? Quando eles fizeram as pazes? Só meia hora depois da briga! Mas cadê a Eva? Ela veio na frente! Chorando no banheiro da escola! O quê? Chris? Eu não fiz nada! Para de fingir! Você e a tua irmã magoaram a Eva de novo! Como vocês são irritantes! Vou ficar correndo aqui até quando? Queria ir pra casa! Por que tá chorando? Foi o Chris e Ariel? Não! Eu sou uma idiota inútil! Por isso ninguém quer ficar perto de mim! Como assim? Quem que te falou isso? Todo mundo sabe disso! Até você já tá cansada de mim! Você só é minha amiga porque tem pena! Eu sou tua amiga porque você é gentil e legal! Você sempre me ajudou! Sem você eu nem teria começado o meu namoro! Sério? Claro! Você é minha melhor amiga! Tá! Eu acredito! Então, bora pra festa? Aham! Droga! Quem deixou esse balde idiota aqui? A faxineira Mia tava aqui! Pera! Ela nunca deixa esses baldes, vassouras e esfregões! Ela sempre leva tudo com ela! Verdade! Parece que ela desapareceu! Tipo... A Kitty? Tyler! Então foi você! Cassie, cê é calmo! O que que houve? A faxineira sumiu! Alguém raptou ela! Que nem a Kitty! Não fui eu! Eu tava aqui com o Chris! É, o Tyler não saiu! Finalmente! Achei um coquetel decente! Foi a Ariel! Coquetel! Você ficou louca! Você tá pegando as pessoas! Já chega! Agora você já era! Não, Ariel! Não encosta nela! Sai fora da minha frente, Chris! Deixe que a Eva aparecer lá em casa! A gente só briga! Chris! Faz alguma coisa! Ariel! Se acalma! Já cansei disso tudo! Tyler! Ela é minha amiga! Como que cê tá? Tô... Assustada! Bora tomar uma água! O que foi isso? Não sei! Mas vou ter que apagar a memória de alguém de novo! Não faz barulho! Pode falando o que aconteceu! Na festa! Eu fiquei cansado dessas briguinhas idiotas por causa da Eva! E queria botar um ponto final nisso! Não é isso, seu idiota! Vamos brigar de novo? Bora! Primeiro você tem que confessar uma coisa! Se apaixonou pela Cassie? Eu só queria roubar ela de você pra poder me vingar! Não vem com essa! Você nunca muda de ideia! Ela pediu pra não encostar na Eva! E você recuou! Me deu preguiça! Não mente! Tá! Beleza então! Sim, eu me apaixonei pela Cassie! E ela será minha! Você não vai ousar! Eu e a Cassie nos amamos! Ela é minha! Demorou! Se ela realmente ama você e não sente nada por mim, eu caio fora de vez dessa cidade! Não! Você vai cair fora agora! Não! Primeiro eu vou falar com a Cassie! Tyler! Que dia horrível! Tomara que eu consiga dormir! Não se preocupa! Não vou machucar! Como se desse pra confiar! O que que tá fazendo? Eu sou namorada do teu irmão! E você não gosta de mim nem um pouco? Não! Tá! Por que você tirou meu pingente? Eu tenho que te falar uma coisa! Não! Você vai me hipnotizar! Só me escuta! Cassie, eu amo você! Mas alguém como eu não te merece! Meu irmão sim! Tyler, eu... Cassie, vou te deixar em paz e não vou mais te perturbar! Não quero que você se preocupe comigo! Então, você vai esquecer tudo que eu falei pra você agora! Mas quando que eu tirei o colar? É! Ainda bem que meu irmão finalmente foi embora! Aham! Se Ariel também fosse embora, aí seria perfeito! Eva, já combinamos! Eu e Ariel não vamos mais incomodar! Eu lembro! Eu lembro! Cassie, por que tu tá tão triste? O Tyler foi embora! Se anima! Uhul! Eu tô feliz! Mas ele foi embora do nada! Vocês brigaram por mim? Não! É que o Tyler nunca fica muito tempo no mesmo lugar! Eu descobri tudo! Eu achei! Achou, Kitty? Não! Eu vasculhei todos os arquivos! E achei isso aqui! Há 30 anos atrás, várias pessoas sumiram! E até hoje não foram encontradas! Beleza! Mas como isso nos ajuda? Olha! A única coisa que se sabe que tava envolvida nisso! É esse artefato! Temos que achá-lo! Acho que eu sei onde procurar! Que lugar é esse? Uma bruxa morava aqui! Bruxa? Cassie, vamos embora! Eva, não se desespera! Não tem mais bruxa nenhuma! E precisamos achar o artefato! Ah! Não é isso aqui, não? É? E como que funciona? Passa pra cá! Você pode acabar quebrando! A gente tem que descobrir logo isso! E achar os desaparecidos! Será que eu posso ajudar? Tyler? Você não tinha ido embora? Pra tua sorte, não tive tempo! Senão você tinha feito besteira com isso! Tyler! Então você sabe o que é essa coisa? Sim! Eu já encontrei um parecido! Isso abre um portal pra vida após a morte! Eu já sabia disso sem você! Idiota! O que você fez? Cris, segura minha mão! Cris, segura minha mão! Cris! E aí, galera! E aí, galera! Galera, adivinha o tema desse vídeo? Apesar que não precisa adivinhar se vocês já assistiram ao episódio! Mas é sobre vampiros! Uhul! Êêêê! Nós lemos os seus comentários e percebemos que vocês queriam muito um novo episódio sobre vampiros! Então a gente gravou! Esperemos que vocês tenham gostado! Escrevam nos comentários o que vocês acharam! Inclusive, pessoal, escrevam nos comentários se vocês lembram porque os nossos vampiros não têm medo do sol! E se vocês não lembram, vejam o nosso episódio anterior sobre vampiros! E... Sim, vejam todos os episódios! Vejam todos! O comentário com a resposta certa que tiver mais curtidas, a gente vai mandar um oi em um dos próximos vlogs que a gente fizer! Uhul! E hoje, teremos um desafio! Aham! Um desafio muito interessante! Em que a gente tem que falar de três fatos, sendo que dois são verdadeiros e um nós inventamos sobre nós mesmos e a gente tem que adivinhar! Temos que adivinhar! Ah, tem que adivinhar! Qual que é a mentira? Isso! Espero que vocês tenham pensado em algo porque eu não! Bora começar! Mesma coisa aqui, sinto dizer! Quem vai primeiro? Ah, eu começo! Então, temos aqui algumas guloseimas! Elas são... Isso não é guloseima! É horrível! A Christy fala três coisas sobre ela mesma e a gente não consegue adivinhar! Então, a Christy come um doce gostoso e se a gente não consegue adivinhar qual das três coisas... Nossa, que confusão! É falsa e a Christy come alho! E assim pra todos! Diga nos comentários se vocês gostam de alho! A gente deu de presente pra vocês! Eu dou a minha parte! É, eu também! Bora, eu quero ir por último! Que medo! Então tá, galera! Eu começo! Bora, eu acredito em você! Eu tenho muito medo de aranha! Segundo fato! Eu tenho uma alergia séria a amendoim! E terceiro fato! Ahn... E terceiro fato! Na infância... Ahn... Eu... Eu tocava... Ahn... Bateria! Bom, eu acho que... Acho que você mentiu só pra tocar bateria! A bateria? É o que eu acho! Não consigo imaginar você tocando bateria tipo uma menininha de seis anos de idade tocando aquela bateria enorme! Sim, verdade! Essa dá pra ser mentira! Mas se ela tiver um ouvido pra música, é possível! Isso ela tem, óbvio! Ela quer dar melhor do que todos nós! Ahn... Essa é a resposta de vocês, então? Qual o segundo fato? É que eu tenho alergia a amendoim! Ahn... Ahn... Sim, eu acho! Então vocês acham que é mentira que eu tocava bateria? Ah, sim! Eu acho! Eu também! Todos concordam? Ahn... Acho que sim! Você ia falar outra coisa? Eu acho... Eu acho... Eu acho que é alergia a amendoim que é mentira! Beleza! Tá! Alergia! Harry? É mentira, é! Alergia a amendoim? É! E todas nós vamos pela bateria! Então fica a bateria? Isso é democracia! Fica a bateria? Sim! E... Resposta errada! Eu tocava bateria! Aquela... Antibanda marcial! Oh! Ahn... Entendi! Ahn... E... E a alergia é mentira! Boa! Eu falei! Agora a gente vai ter que comer alho menos o Harry! Eu falei! Que é o contrário! Não, não, não! A gente vai comer o alho! Docinho! Aqui a gente come um doce! A intuição me ajudou! Parabéns! E eu vou querer esse daqui! Vamos continuar! E esse! Você agora! Agora deixa o Harry! Isso! Vai! Tá! Vamos começar! Já que ele tá assim! Primeiro fato! Já dirigi um carro! Aham! Segundo fato! Ahn... Eu estou fazendo academia! Espero que acreditem em mim! E terceiro fato! Ahn... 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 Espero que acreditem em mim! Para o terceiro fato! Que eu era criança! Eu tinha medo de... Nadar! Mas agora eu nado! Qual é a mentira? E qual é a verdade? Eu acho que o terceiro é mentira! Porque você demorou tanto! Eu também acho! Também acho! Todo mundo vai no terceiro! Come o alho, Harry! É! Vai comer alho! Galera! Se vocês gostam de alho! Eu mando pra vocês! Presente exclusivo! Vai até o fogo da fada! Ele vai dar uma mordida! E depois manda pra vocês dois! Eu não vou deixar babado! Eu vou mandar um alho inteiro! Vai! Você não vai fugir! Vai! 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 Então! Escolhe o mais bonito pra você! Eu quero o menorzinho! Esse aqui! Que tá mais levo! Vai! Vai! Harry! Ah! Beleza! Você consegue! O Harry também! Mastiga! Mastiga! Vai! Cassie! Você! Ai, gente! Vai dar tudo certo! Bom, primeiro fato! Eu já pulei de paraquedas! Aham! Segundo fato! A minha cor preferida é azul claro! E terceiro fato! Eu adoro pomelo e toranja! Aham! Acho que o primeiro é mentira! Com certeza! Se você segue o nosso perfil do Instagram, então você sabe qual desses fatos é verdade mesmo! Porque a Cassie já respondeu umas perguntas! Eu sigo o perfil no Instagram! E eu sei que a Cassie adora o azul claro! Siga o nosso perfil também pra ter certeza! Eu acho que o paraquedas é mentira! E toranja? Acho que o paraquedas é mentira! Eu acho! Pera! Deixa! Conhecendo a Cassie, eu acho que ela pularia de paraquedas! Sim, sim, sim! Mas sei lá porquê! Eu acho que ela não gosta nem um pouco de toranja! Por favor! Fala que é mentira! Galera! Ah! Aqui rufem os tambores! Ela não pulei de paraquedas! Não pulei! Eu não pulei! É só o sonho que eu tenho! Então vai agora! Pega um doce! Ah! Uhul! Hum! Quem vai agora? Acho que a Cris tem que ir! Eu bem acho! Vai, Cris! Tá bom! Três fatos sobre mim para vocês me conhecerem melhor, tá bom? Primeiro fato! Eu tenho um medo de altura! Segundo fato! Eu tenho um e cinquenta de altura! Um metro e cinquenta? Isso mesmo! Beleza! Não! E... Terceiro fato! Minha cor preferida é... Violeta! Eu acho que a cor é violeta! Absoluta! 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 Eu acho que... Qual foi a primeira? É! Eu tenho um medo de altura! Eu acho que é mentira! Eu já vi a Cris escalando! O perto da casa! Eu voto na cor violeta! Também! Que é mentira! Mentira! Dois a dois! Estamos empatados! Democracia perfeita! Eu resolvi confundir a cabeça de vocês! Eu fiquei mais tempo de propósito pensando na minha cor preferida! Mas ela é violeta mesmo! E a minha mentira é que eu tenho um e cinquenta de altura! Sério? E um som mais alta! Da hora! Minha três centenas de altura! E eu consegui enganar vocês direitinho! E agora só eu que comi alho! Beleza! Beleza! Legal! Beleza! Agora é a Ariel! Bom, primeiro fato! Eu amo a cor preta! Segundo fato! Eu gosto de andar de carro! Vixe, tô demorando! Pega nada! Beleza! Pega nada! E o terceiro fato! Eu... Amo cantar em casa! Certeza que você ama cantar em casa! É isso aí! Nem se desfute! Se adora cantar em casa! Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa da Ariel! Ela canta o dia todo! O tempo todo! E durante os intervalos! E pra encontrar a Ariel! É só seguir o canto lindo dela! Puxa! Casma esse canto lindo! Foi um elogio! Eu adoro ela cantando! É muito da hora! Obrigada! Obrigada! Nossos atores maravilhosos! Então eu... Eu voto no primeiro! Cor preta! Esse! Cor preta! Eu voto no carro! Você me deixou confusa! Porque eu acho que você gosta de dirigir! Gosta da cor preta! E gosta de cantar! E eu acho que você confundiu em outras coisas que você gosta mesmo! E não falou nada que você não gosta! E você adora se vestir de preto! Não é possível que você não goste de carro! Você tem cara de que adora dirigir! Tá! Mas eu escolho esse! Três votos no carro! É! Ai, gente! Você não curte dirigir? Isso! Olha, delicioso! Não, não! O fato era a Ariel curte andar de carro! Não é? Isso! Eu curto andar de carro! Ah! Você gosta de andar como passageira? Ah, sim! Eu não falei direito! Eu gosto de andar de carro! Mas como passageira! Então você não curte a cor preta? Não! Sério? Uma pergunta! Que cor você curte? Vermelho? Eu amo a cor rosa pastel! Não sei porquê! Mas ultimamente eu tô obceicada por essa cor! Então é... Ora te comendo! O peixe de copo é só pra não comer alho! Ah, com certeza! Eu sou uma vampira! Como eu vou comer alho? É... Eu entrei mesmo no papel! Meninas, eu quero fazer um grande pedido! Sejamos justos! A amizade ganhou! Me dá um doce! Tá! Beleza! Obrigado! Obrigado! Eu sei que você queria que todo mundo comece alho! Então eu tô feliz que você quis comer doce! Pode pegar! A gente não quer comer nenhum alho! Bom, pessoal! Obrigada por ficarem com a gente nessa noite maravilhosa! Bom, sei lá, noite, manhã, dia... Tomara que tenham gostado desse vlog! Eu pelo menos gostei bastante! Nós gostamos! Eu gostei! O doce tá gostoso! E até o alho também! Tá tudo gostoso! E agora vamos nos despedir! Não, pera! Não esqueceu de nada! Do que mesmo? Bastidores! 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 Um, dois, três! Enquanto ninguém tá vendo, isso vai pros bastidores! Era pra gente gravar a cena, mas... Tá, agora! Tamo fazendo uma live agora! E a terceira mão! Terceira mão! Terceira mão! Agora a gente vai voltar lá pra ver se termina de gravar ainda hoje! Já tô cansado de gravar ainda hoje! Já tô cansado de gravar ainda hoje! Aqui tem ralho ou não? Mas, na verdade... Obrigada! Você... Você não quer me explicar por que ela... Olha ele! O que tá fazendo? Cassie, o que foi isso? Eu demorei demais pra falar! Ela sumiu! Ela... Já chega! Meu dente soltou! Apagar a memória Eu não quero fazer lavagem intestinal! Pode ficando quietinho aí! Não, por favor! Eu só tô com dor de cabeça! Você tem que estar com a barriga vazia! Você é uma louca! Parado aí! Meus imbecis! Por que me mandaram crianças pra fazer estágio nesse hospital? Idiotas! Por que tá gritando com a gente? Agora eu vou chorar! Minha menininha fofa! Você vai chorar? Isso não é lugar de gente chorona! Entendeu? Cassie, por que tá gritando? Você também é estudante! Exatamente! Estudante! E já sou médica-chefe! Ai! Você veio aqui pra dormir? Não! E você? O que é isso? Eu... Eu quero muito ser médica! Eu já li tudo sobre medicina! Eu até trouxe dois livros comigo! Que esperta! Mas e quando o paciente tiver uma parada cardíaca na tua frente? Você vai procurar no livro o que tem pra fazer? Hein? Isso é lixo! Desculpa! Hora de trabalhar, cabeças de bagre! Vocês dois vão atender os pacientes! E vocês duas? Podem vir comigo! Nós temos um caso especial! O importante é não dar as costas a ele! Quer dizer... A ela! Eu já tô com medo! Ah! Bom dia! Ó grande Luísa, princesa da Escócia! Sejam bem-vindas ao meu reino! Vamos nos conhecer melhor, então? Precisa mesmo? Bora! São minhas novas súbitas! Olá! Eu sou a Kitty! Eu sou a Tina! Tá na hora do nosso banquete! Ana, traga o chá! Ana, são minhas súbitas! Não me envergonha! Hã? Ela é meio burrinha mesmo! O que acham do meu vestido? É muito lindo, princesa! Mas ele é um menino! O que você disse? Tina, sua idiota! Princesa Luísa, não se inquiete! Que tal dar um baile? Eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero! Dança, dança, dança comigo! Dança! Excelente! Vocês duas ficam aqui dançando com a princesa e eu vou lá visitar os outros! Dança com a gente! Quem é? Abre! Eu preciso de um médico agora! Ariel! Ariel! Acorda! Ai! Por quê? Abre! Pra paciente! Ai, por que eu? Abre! Já falei! Finalmente! Ah, olá, doutor! Boa tarde! Qual seria o problema? O senhor não tá vendo? Ah, uau! Então você veio pra dar à luz? Ariel, prepara a sala de parto agora! Não, ainda não tá na hora! Doutor, eu quero que o senhor faça com que seja uma menina! Mas a gente não tem como controlar essas coisas! Você tá maluca? Eu preciso de uma menina! Eu vou criar um blog de beleza com ela! Eu não quero um menino! Ah, beleza! Então vamos ver quem nós temos aqui! Pera! E a Banna vai! Ah, vejamos então quem está aí! E aí, é menina? Tem algum tipo de monstro? Ah, conhece um monstro! Ai! Eu não quero ser mãe de um monstro! Ah! Zeque! Seu idiota! E foi que eu fiz! Ela que tá com essa coisa dentro da barriga! Ai! Isso é uma foto de um filme de terror, seu... Idiota! Você abriu o programa errado! Essa não! Bora alcançar ela! Idiotas! Será que esses estagiários precisam de uma babá? Você tá muito severa! Você tem que pegar mais leve! Cala a boca! Se não fosse por mim, a gente não seria médica-chefe! Mas eu nem queria! Eu queria ser estilista! Cala a boca! Ah! Quieta, quieta! Deu certo! Monstro! Eu tenho um monstro! Peraí! Foi um engano! Parados! Que história é essa de engano? Por que a paciente tá em pânico? Foi toda a culpa do Zeque! Zeque! Sua traíra! Agora vem comigo! Ai, 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 ai! Lala, la, 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 la. Chega! Tô cansada! Quero canção de ninar! Que canção de ninar? Onde a gente arruma? Eu canto pra você! As princesas dan... Travesseiro! Continua! As princesas também devem descansar Cortesãs e lacaios a esperar O que foi que você fez, idiota? Foi um acidente. Foi sem querer. Não só. Não me bate. Escutou? Não bate nele. E você de novo? Você assustou o pobrezinho. Já falei pra você não se meter no meu trabalho. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Eu vou resolver isso. Cassie, o que é isso? Você tá me assustando. Relaxa. Me desculpa. O que é isso? Isso quer dizer que eu gritei contigo. Eu gosto de você. Sério? Não parece não. Claro que sim. A verdade é essa. E você é muito bom. Eu resolvi te colocar como meu assistente. Ah, uau. O que eu tenho que fazer? Por enquanto, nada. Vai, descansa. Deixa que eu cuido dos pacientes. Caramba. Isso sim é o que eu chamo de estágio. Filha, para. Que chato. Cadê o médico? Boa tarde. Finalmente. Vai demorar. Morar quanto? Eu sou a doutora Tina. Eu sou o Tyler. Ah, sua filhinha tá doente. Florcinha, você tá dodói? Não. Eu tô mal do coração. Uau. Não se preocupe. Vamos resolver. Tá. Tô ouvindo nada. O coração não fica aí? Eu tô mal do corpo inteiro. Preciso de um check-up. Nossa, isso é muito grave. Dente-se. Tá. Aqui dói? Uhum. Ah, e aqui? Sim, sim. Tá tudo doendo. Pai, pai. E o meu dente? Melanie, não atrapalha. O papai também tá doente. Ah, continua. Pode continuar. Beleza. Então vamos apreciar. Cadê você, meu príncipe? Num cavalo branco. Eis o cavalo. Mas, hein, príncipe. Quem é você? Como se atreve a me espiar? Sua vila malvada. Selma. Princesa. Eu sou a grande princesa, Luísa da Escócia. Entendeu? O que você tem aí? Bala gostosa. Eu, pelos poderes do rei, ordeno que você me dê as balas. Não, é tudo meu. Beleza. Princesa idiota. Como se atreve? Como se atreve? Algas! Tragam aqui o algas! Cortem a cabeça! Algas! Ufa! Ufa! Acho que não tem ninguém aqui. Eu finalmente vou poder dormir. Ai! Cuidado onde você senta! Por que você tá escondido ali? Quem é que precisa de ajuda aqui? Esse imbecil! Ele tá tendo um ataque cardíaco. Eu te salvo, Zeke. Sai! Me deixa em paz! Eu tô bem! Ufa! Eu fiquei tão assustada. Calma aí. Por que vocês estão aqui? Quem vai atender os pacientes? A Cassie... Não precisa chamar a Cassie. Ela me colocou de assistente dela e mandou eu descansar. O quê? Que assistente? Sim, ué. Vocês ficaram loucos mesmo ou o cérebro de vocês que parou de funcionar podem ir indo pro trabalho? É isso que eu tava falando aqui pra elas. O quê? Você também tá incluído nisso? Sua meba é imprestável. Hum? Ei, você me disse que era pra eu descansar. Você teve um traumatismo crâniano? Então agora vem cá que eu resumo. Eu preciso. Eu já entendi. Qual é a graça? Algoz! Algoz! O quê? Vocês deixaram o Cri? A Luísa sozinha? Idiotas! Ai, essa não. Hum, tá. Tá aqui seu tratamento. Então, toma essas pílulas azuis. A injeção, ah... Aham, aham. Eu volto aqui pelos curativos? Aham, curativos? Ah, pra trocar os curativos? Claro que sim. Eu vou vir aqui todo dia. Papai, tem uma princesa do mal! Uau, que imaginação fértil. Não me envergonha na frente da doutora. Vamos. Tchauzinho. Aham. Até logo. Papai, anda logo. A princesa do mal vai pegar a gente. Ai, que médica boa que eu sou. Ei, por que a gente tá correndo? Porque a ala de internação dos malucos é muito da hora. Beleza. Ah, eu também quero. Eu quero a cabeça daquela bruxinha. Algoz! Algoz! Calma, calma, Vossa Majestade. Ela se atreveu a me insultar. Ela vai pagar. Vocês estão vendo o que vocês fizeram? Ah, os lábios da princesa estão ressecados. Espera aí. Relaxa, vai. Gostou? Sim. Oh, eu tenho mais. Recompensem essa serva. Vocês viram só? A Tina mandou bem. Por quê? Mas ela é a mais burra. O quê? Os pacientes dela estão satisfeitos. Os burros aqui são vocês. Não acredito. A Tina não sabe nem a diferença entre uma seringa e uma ducha. Vocês estão é com inveja. Cai fora! E vocês só estão aqui atrapalhando o meu trabalho. Ah, então você tá querendo falar que nós somos os imbecis e você é a espertona? Então trabalhe sozinha. O que é que tá acontecendo? Que espeluca é essa? Olá, eu sou a doutora Kim. Não me interessa quem é você. Por que foi que minha filha foi trazida com dor de dente e ninguém nem examinou ela? Só deixaram meu marido enrolado igual uma múmia. Ah! Desculpa, deve ter ocorrido algum engano. Deixa eu examinar a sua filha, então. Finalmente! Não dava pra ter feito isso antes? Abre a boquinha, minha criança. Sai daqui! Mas assim não dá pra eu ver nada. Abre a boquinha. Dá pra ser mais rápida? Desculpa, por favor. Oh, olha isso, criança. Esses são seus dentinhos. Se você não me mostrar o dentinho que tá dodói, os outros vão ficar dodói também. E aí vão cair. Tá vendo só o que você fez com a minha filha? Mas eu só... Mamãe! Doeu! Chega! Eu vou reclamar com a médica-chefe! Anda! Espera, não precisa! Ei! Doutora, vim te ver. Com licença, eu tô com uma paciente. Uou, eu tô bem, seu paciente. Bora, bora! Você nem tá bonita. Eu falei pra fazer uma máscara. Você vai me deixar em paz ou não? Não. Inclusive, se eu nem parar a ser médica, logo vão te descobrir. Ninguém vai descobrir. Na verdade, todo médico usa bigode. Então vou desenhar um. Pronto. Uh! Uma menina de bigode? Era você que tava aí falando de bigode. Não sei onde eu fui contar esses médicos. Agora você vai ser pega. Cala a boca! Boa tarde! Quero falar com o médico-chefe! Pode chamando ele! Sou eu? Ah, desculpa! Enfim, a minha filha tá com dor de dente e os teus médicos... Eu entendo. Aquelas idiotas. Não se preocupem. Eu vou encaminhá-las à nossa melhor médica, Tina. E cadê ela? Ao final deste corredor, à esquerda. Vamos, filhinha! Mas, mãe... Não quero! Vamos! Ah, que palhaçada! A Kitty acha que é mais esperta. Ela não vai conseguir se virar sem a gente. Acorda pra cuspir. Alô? Hã? Sim, sim. A Kitty é horrível. Hã? Chega de dormir. Bora dar uma olhada onde que tá a Kitty. Ah, pra quê? Eu prefiro dormir. Você não se importa de ter estudado tanto para poder chegar aqui em dia e eles elogiarem? Aquilo? E a Kitty chamou você de idiota, lembra? Pode crer, subiu pra cabeça dela. Então bora estragar tudo pra ela. Ela vai passar vergonha na frente da Cassie. Agora falou minha língua. Bora! Resumindo, meu pé tá doendo. Ó! Ops! Pera! Meu dedão tá doendo. Chega mais perto, vai! Não dá pra ver nada daí. Ah, tô vendo, tô vendo. Tá assim há quanto tempo? Ah! Já tem dois anos. E afeta meu corpo todo. Quando eu cutuco o nariz com este dedo aí, me dói até dentro do ouvido. Acho que você precisa ser operada. Que? Você que precisa ser operada. Já olhou esse teu nariz aí? Vem aqui. Uh! Você não pode ficar desse jeito. Tem que cortar fora. Bora pro centro cirúrgico. O que você tá fazendo? A médica sou eu e você tem que ser operada. Ei, qual foi? Tá louca? Temos que salvar esse teu nariz. Devolve! Ei! Ei! Me dá! Não! Devolve! Ah! Devolve! Não! Ah, tô vendo que você tá se virando muito bem sem a gente, né, Clit? Saiam daqui! Ou melhor, levem essa paciente pra sala de cirurgia. Eu não preciso de cirurgia. Ah! Aliás! Opa! Ah, eu aceito. Se for pra ser operada por esse bonitão aqui. Que? Vamos, meu amor! E você? Fica de assistente. Bora! Ufa! Agora eu tenho que alcançar aquela mãe doida. Ui! Ah, acho que já secou. E diziam que o estágio de medicina era difícil. Deu até pra fazer as unhas. Olá! Boa tarde. Não pude entrar. Essa sala é apenas para os médicos. Tô nem aí! Dá um jeito no dente da minha filha agora! Ah, achei vocês! Tina, pode sair. Eu vou cuidar da paciente. Ei! Elas vieram aqui pra me ver. Aham! Estão... Estão vendendo cosméticos no corredor. Cosméticos? Vem aqui, minha florzinha. Agora eu vou te dar um pouquinho de anestesia. E vou tirar toda a dor do seu dentinho. Ah! Velha malvada! Corredor! No hospital ou na loja? Meu dente! E o seu dente que tava doendo? Filha, ainda dói? Não! Muito obrigado, doutora! Você é a melhor! Mas ainda assim eu não vou pagar nada! Melanie! Caramba! O que foi isso? O que que é isso? Como é que vocês deixaram a paciente ir embora sem pagar? Tina? Eu por quê? A Kitty me botou pra fora. Falou que ela resolvia. Kitty! Eu sabia que você era a mais emprestável. Isso vai sair do teu bolso. Doutor, com cuidado, por favor. Aham. Claro. Ariel, seringa. Seringa? Ariel, gase. Gase? Antisséptico? Um controle? Bora jogar? Bora. Pra esquerda, vai. Onde você tá batendo? Droga, o que que é isso? Toma! Onde você foi? Toma, toma! Correu! Droga, paciente! Tudo pronto. Obrigada, doutor. Ei! Por que a minha mão tem fachada? E o pé que tá doendo? É que o problema não tava na mão. É, a dor se alastrou pro seu pé. Ah, beleza. Obrigada, doutor. A gente se fala. Pronto. Você já era. Fica quieta. Quem sabe ela me dá uma avaliação boa. Princesa Luísa? Princesa? Ah, tá dormindo. Então vou deixar seu jantar aqui. Tenha bons sonhos. Finalmente. E aí, espertona? Se virou sem a gente? Ai, desculpa. Eu não sabia que os pacientes seriam tão difíceis. Aham. Antes que eu fosse pela nossa ajuda, você já tinha ficado louca. E agora ia estar lá junto com a princesa. Você me chamou de idiota. Mas eu corei a dor de dente da criança. Tá, já entendi. O que eu tenho que fazer pra me desculpar? Bom... Precisa mesmo gravar esse vídeo? É lógico. Você postou no Twitter que a gente era tudo idiota. Agora todos vão te ver pedindo desculpas. Começando. Eu sou a estagiária mais idiota. Ariel e Zectina são inteligentes. Me desculpa. Pronto? Não? Ouch! Minha clínica preferida. Estou de volta. Você voltou? Dragão! Cris, como você saiu do quarto? Eu sou a princesa Luisa. E você não vai me trancar naquela torre. Que palhaçada é essa? Kid, olha os comentários que estão escrevendo no vídeo. Obrigada, tá querendo. O que tá acontecendo aqui? Senhor dente? Tá aqui por quê? Quem é ele? Eu sou o médico-chefe. Como assim? A Cassie é a médica-chefe. A Cassie é uma paciente com dupla personalidade. Ariel, eu falei pra você fechar o hospital e ficar de olho no Cris. Ele fugiu. Falou nada. Falei sim. Ah, Ariel. A conferência dura uma semana. Aham. Sem novos pacientes e de olho na nossa princesa. E na paciente nova. Ela tem dupla personalidade. Então cuidado. Aham. Bom, acho que dá conta. Qualquer coisa me liga. Aham. Alô? Sim. Sim, sim, sim. Você tava dormindo no trabalho de novo. Bom. Quer dizer sim. Quer dizer que a Cassie é uma paciente que fingiu ser médica-chefe e contratou a gente pro estágio? Caiu a ficha, então? Pera. Vocês estavam atendendo as pessoas? Aham. Bom, sim. Ah, não. Nosso site deve estar lotado de avaliações negativas. Que roupa é essa que você tá usando? Como você se atreve? Sou o Albert. Príncipe de Mônaco. Daora. Somos um príncipe. Que fofo. Melhor que ser médica. Não existe nada melhor que ser uma médica. Faça um silêncio. O príncipe. O príncipe deve salvar a princesa. Eis aqui, minha princesa. O que houve? Oh, minha bela criatura. O dragão. O dragão. Ele quer me trancar naquela torre de novo. Não te inquietes, minha amada. Ei, de salvar-te. Sou o príncipe Albert. Meu príncipe. Meu príncipe. Tá. É... Bom, no geral, as avaliações estão boas. Tem até uma em vídeo. Muito obrigada de coração à sua clínica. Eu vou dar à luz um monstro. Uhul. No começo, eu fiquei com medo, claro. Mas é tão top. Eu seria a blogueira mais famosa que tem. Obrigada, obrigada. Muah, 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 muah. Não entendi. Como assim, monstro? Ups. Beleza. Que importante é que ela deu cinco estrelas. Então agora somos médicos de verdade? Aham. Médicos. Vocês têm dezesseis anos. Dragão. Saia pra lutar. Droga. A gente esqueceu da Cassie. Temos que prendê-la no quarto. Certeza que você dá conta do dragão? Claro, minha princesa. Cassie. Olha o dragão. E seus acólitos infomes? Vim de enfrentar-me um a um. Onde ela arrumou essa espada? Eu tô com medo. Cassie. Se acalma. Abaixa a espada. Não sou Cassie. Sou príncipe. Albert. Não te aproximes. Que tal a gente se acalmar? A gente não quer o teu mal. É. Ahn... Nossa. Ah, vamos celebrar seu casamento. Um casamento real de verdade? Não creias. Eles mentem. Vamos abaixar essa espada e vamos conversar. Só há uma maneira de conversar com dragões. Na língua da espada. Ah! Corre! Vai, vai aí! Vem correndo aí! Ah! Ah! Olá! Vocês assistiram ao vídeo e acharam que era só isso? De jeito nenhum! Agora temos o nosso vlog também! Hoje com a nossa incrível turma de amigos aqui, vamos jogar Quem Sou Eu? Que consiste basicamente em colar um bilhete na nossa testa e nesse bilhete tem o nome de um personagem, um objeto ou qualquer outra coisa. Daí a gente tem que fazer perguntas, cujas respostas serão sim ou não, para descobrir quem nós somos. Que é o nome da brincadeira. Eu acho que todos conhecem! Todo mundo já brincou disso! Então, quem vai primeiro? Você! Eu? Então eu vou ter que... Fica de costas ou sai logo! Então eu vou dar uma saída para vocês poderem escrever. Tá bom! Já volto! Eu sou uma pessoa viva? Não! Não! Na verdade... Não, não! Vai, próxima pergunta! Eu sou alguém fictício? Sim! Beleza! Eu não sou humano? Eu fui humano? Sim! Sim! Eu sou tipo fantasma? O quê? Não! Não, não, não! Você não foi a lugar nenhum! Eu sou um personagem fictício? Sim! Ah, tá bom! Eu... Eu não sei o que perguntar! Eu sou alto? Sim! Sim! Sim, né? Sim! Beleza! Eu sei voar! Não! Não! Mas você tá na língua certa de perguntas! Ah, beleza! Eu sei... Ah, nadar? Eu sei nadar? Sim! Eu sou uma criatura no mar? Sim! 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 Eu sou tipo Netuno? Não! Eu tô perto? Aquaman? Não! Não! Não sei o que é, então! Sabe sim! O quê? É o oposto! Ariel! É o sereio? É o sereio! Uau! Eu sou uma sereia! Quem vai agora? Ah, eu sou um personagem fictício? Não! Não! Eu sou alguém da topatina? Não! Sim! Bom, não, não! Não! Não, não, não! Eu apareci nos vídeos? Sim! Sim! Muito? Sim! Sim! Ah, eu sou algum... Eu sou uma pessoa? Não! Eu sou um objeto? Sim! Por assim dizer? Sim! Eu sou ouro? Não! Uma bola? Não! O cocô dourado? Não! Comida? Sim! Sim, pronto! Não! Não! Salgadinho? Não! Amorga? Não! Pizza? Não! Não! Pizza, hambúrguer? Que mais que ainda falta? O que você encontra? Matata frita? Não! No posto de gasolina? Na lojinha! Na lojinha! No posto! Café? E? Cachorro quente! Parabéns! Muito bem! Muito bem! Agora o Tyler! Tyler! Eu sei quem o Tyler vai ser! Mas eu não! Beleza, vai! Se bem que vai ser bem difícil! Ok, eu sou um ser vivo? Sim! Sim! Não me lembro mais! Eu sou fictício ou... Não! Eu sou um ator? Não! Eu sou uma profissão? Não! Droga! Eu sou humano? Não! Ah, eu sou um ser vivo só! Sim! Eu sou algum animal? Sim! Pequeno? Sim! Hamster? Não! Eu sou selvagem? Às vezes! Não! Ah, tá falando do personagem! E aí, não, sim! Bom, todos os animais podem ser selvagens ou não? Tem os domésticos e os que não são domésticos! Tem os que são mais estimação e os mais selvagens! Sim, é mais selvagem! Mais selvagem! E doméstico? Ah, tá galera! Tamo meio sem tempo pro vlog porque tamo preparando vídeos muito legais pra vocês! Lendo seus comentários, analisando, tentando responder todos eles! Portanto, nos próximos vlogs vai brincar, ahm, quem sobrou hoje? Que amigão, né? Escrevam seus comentários, inscrevam-se no nosso canal, deixem um like, lavem as mãos com sabão! É! E aí, eu trabalho sozinha! Não consegui! Não consegui! They are the women! Some and female! Some and female! Some and female! É! Pera! Por quê? Droga! Que horror! Ah, tô aqui descansando do trabalho! O quê? Ah! Ah! O que é isso agora? É o gol! É assim que nós gravamos os nossos episódios. É difícil, mas é divertido.